Falei pessoal, bom dia, vamos de entrega, 8 e 12 Então esse vídeo dedicado aí ao que comentou querendo um vídeo na Jastro Arana Estamos indo pra lá agora, meu pai A entrega pra lá, praticamente vai ser de fora a fora que vai ser gravado, que é bem no fim da Jastro Arana Tem um cliente lá que eu vou fazer a entrega agora Se o caso de ficar grande, eu vou cortar ele pra você ver a Jastro Arana toda Mas tá uma saudade, né? Essa terra maravilhosa, Porto Velho e Rondônia O solzão já tá finha, o bicho já tá torrando Olha lá, o jantar meio no alto O solzão já tá torrando 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 O solzão já tá torrando